Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu voltei! Eu voltei aqui pra falar de algo muito especial, muito legal pra vocês, tá? Nós já subimos um vídeo hoje às três horas da tarde e eu estou de volta aqui. Você sabe o que é perfume tester? Perfume importado tester ou perfumes testers? Deixa eu explicar rapidinho pra vocês o que é. Eu vou mostrar um perfume aqui muito legal que eu recebi do Nelson. E eu vou estar falando sobre este perfume. Perfume tester é aquele perfume que quando você chega numa loja de importados, ele tá lá pra você testar. É o frasco mesmo. A diferença do perfume tester é que ele vem em uma caixa diferenciada. Ele vem numa caixa tipo essa aqui, ó. É o famoso perfume da caixa branca. Ele vem numa caixa assim porque ele não é pra venda. Ele não vai ser pra venda. Ele vai ser um perfume que as pessoas vão chegar numa loja lá, principalmente loja de importado, e ela vai borrifar pra conhecer o perfume e tal. E eu quero falar sobre este perfume aqui, que é o perfume tester. Ele vem nessa caixinha branca. Ele sai mais barato porque é um perfume tester que tá vindo ali pra lojas e ele acaba saindo mais barato. E tem pessoas que revendem, que conseguem esses perfumes tester originais e revendem, tá? E ele sai bem mais barato do que se você fosse comprar aí em uma loja. Mas são originais, tá? A diferença está na caixa. O Nelson, ele revende perfumes tester originais e importados. E ele me enviou esse Lady Million Privé. Gente do céu! Vou mostrar o frasco pra vocês. Ele vem aqui, ó, nessa caixa. Ele vem com tudo certinho aqui, ó. Provador, tal, escrito, tem a numeração, o número deles, o lote. É tudo certinho. Esse aqui é de 80ml e vem nessas caixas brancas aqui. Então, qualquer perfume tester que você comprar, ele vai vir nessa caixa branca aqui, tá bom? Deixa eu mostrar a riqueza de detalhes desse perfume aqui, que é o Lady Million Privé. Gente, aqui é uma plaquinha de metal, ó, escrito Privé. Aqui é exatamente essa cor que vocês estão vendo. É esse marrom. É o líquido. Olha a cor disso aqui. Gente, olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. O borrifador é aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? O borrifador é aqui, ó. Você aperta aqui em cima, ó. Ó, tá vendo? É aquele borrifador. Mara! Gente, olha o cheiro desse perfume. Muitas de vocês... Nossa, água na boca! Muitas de vocês conhecem o Lady Million tradicional mesmo lá, né? Esse aqui é o Privé, que é um flunker do Lady Million. Ele me enviou esse perfume aqui, que é um tester, como eu falei pra vocês. Eles vêm nessa caixinha branca, mas ele é o original, tá, gente? Gente, ó, ele é um perfume original. Esse aqui é o de 80ml, que é o maior, que ele me enviou um tamanho maior. Este perfume aqui, maravilhoso, ele sai com... Ele é doce, amadeirado, com muito mel e baunilha. Gente, ele tem o patchouli na nota de base, só que não se preocupe. O patchouli dele é um patchouli presente, mas ele é um patchouli que você vai conseguir sentir ele. Se você é muito sensível ao patchouli, não precisa se preocupar, tá? Aqui, o que sobressai mesmo é um licor. É a framboesa. E essa framboesa, ela tá como se fosse bem licorosa. É um licor da framboesa com cacau. Não é chocolate. Gente, não é chocolate, é cacau. O cacau aqui, ele é até meio amargo. Pensa num perfume sensual, num perfume sex. É este perfume que eu estou falando pra vocês. Esse aqui, ele carrega até isso no nome. Privé, ele é isso mesmo. Sabe aquela coisa meio privada, só pra duas pessoas? É exatamente esse perfume aqui. Ele é maravilhoso. Eu não conhecia, eu só conhecia o Lady Million tradicional. Eu não conheço nenhum flunker, não conhecia até então nenhum flunker dos Lady Million. E ele me enviou esse aqui pra eu estar provando. Pra eu estar vendo, porque eu nunca tinha pego, assim, comprado um perfume tester. Então, gente, assim, ó, um perfume tester é um perfume original que só muda a caixa. A caixa vem numa caixa branca, tá bom? Que é pras lojas, pros lojistas, pra colocar ali como pra os clientes provarem. Então, não precisa de uma caixa toda bonita. E tem pessoas que revendem esses perfumes tester. E o Nelson é uma dessas pessoas. Eu vou estar deixando o contato dele aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar o link do WhatsApp dele. Que você pode... Vou deixar também o arroba dele do Instagram. Que você pode entrar em contato com ele. Se você gosta, não abre mão de ter na sua coleção. Não abre mão de ter no seu dia a dia. Um perfume importado. O dólar tá muito alto. Então, assim, compra um perfume tester. Você vai estar com um perfume original. Com procedência. Só que vai pagar mais barato. Só pelo fato de vir numa caixinha diferenciada. De uma caixinha branca como essa que eu mostrei pra vocês. E esse perfume, ele é totalmente sensual e sexo. Ele tem aqui uma framboesa. Que vira... É como se fosse um licor de framboesa. Com muito cacau. Muito cacau. Muito cacau. E mel. Gente, eu chego a salivar. Na hora que eu sinto, assim, eu começo meio que querer salivar, sabe? Tenho vontade de morder a pele de tão gostoso. Que é esse perfume. Eu amei. Eu falei pro Nelson. Eu falei, Nelson, que perfume delicioso. Fixa. O dia inteiro. Projeta por umas 5, 6 horas. É um perfume totalmente assim. Gente, ele é meio apelativo. Sabe aquele perfume meio apelativo, assim? Ele é bem sensual, gente. É bem sexo, bem sensual mesmo, assim. Quem conhece, você conhece. O Lady Mille 1 Privé. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você já conhece esse perfume Lady Mille 1 Privé. Ele é muito sensual. Muito, muito sensual. O patchouli dele é tão terroso, assim. Eu sinto tão terroso. Mas fácil de se adaptar. Que eu sinto um certo couro. Ele não tem nota de couro. Mas eu consigo sentir, assim, um tiquinho de couro misturado nesse mel. Tá, mas então eu já tô com medo. Tem couro? Não, gente. Não precisa ficar com medo. É uma nota que é gostosa de sentir. Sabe aquele patchouli que tem umas nuances, assim, de couro. E com muito mel, com baunilha. É delicioso este perfume aqui. E eu queria muito estar falando pra vocês sobre este perfume. Fora que o frasco, gente, parece um diamante lapidado. É lindo demais. Esse borrifador aqui, ó, é todo embutido, né, aqui nessa parte de cima. Então, eu queria muito trazer pra vocês esse perfume. É uma joia. É uma verdadeira joia. Você olha, ó. Ele é uma joia mesmo. Parece um diamante. Olha isso. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. É um recebido, o Nelson, que me enviou. E ele vende perfumes tester. Gente, é perfumes, assim, é muitas marcas. Eu tô mostrando esse do Lady Million, do Paco Rabanne, pra vocês. Mas é uma infinidade que ele vende. Ele tem muito. Conversa com ele. Eu vou deixar o Instagram dele. Visita o Instagram dele. Ele tem perfumes de nicho. Ele tem perfumes de marcas variadas. De casas de perfumarias variadas aí, importadas, tá bom? Tudo com procedência, tá? E eu queria muito estar mostrando esse recebido que ele me enviou. Que eu achei lindo. Tanto o frasco, quanto o que tá aqui dentro. Que é muito sensual. Muito sensual. Ele carrega isso no nome, né? Privé. Doce amadeirado. Amadeirado. Só com amadeirado feminino, tá, gente? Amadeirado mulherão. Sabe mulherão? Mulherão mesmo. Muito sexo. Com muito mel. E eu queria muito estar mostrando pra vocês esse perfume. Tá bom? Fique com Deus. Quer um perfume com procedência, importado, pagando mais barato? Compre os testers. E o Nelson vende esse tipo de perfume. Tá bom, gente? O esmalte que eu tô usando é o mesmo aí dos últimos vídeos. Que é esse Purple Springer. Purple. Que é da Dylos. Muito bonito. Esse roxinho aqui, lilás. Muito bonito. E o batom, gente, é o BM25. 35. O BM35 da Conói. Eu vou deixar também o espaço da Conói. O link do site da Conói. E nós temos cupom de desconto dentro da Conói, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe. Agora eu vou de verdade. E amanhã nós estamos de volta às 3 horas da tarde, meu povo. Fique com Deus. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Eu sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, tá bom? Fique com Deus. Beijo pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.